Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Olá, amigos. Obrigada por nos acompanharem nesse trabalho das reflexões diárias. Estamos trazendo hoje, a partir do nosso livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 54. O título, Na Cultura da Paz. E diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na Cultura da Paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição de companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias e destrutivas. Reconhecer que nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações, fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Deus, jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores. Guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, esse é Emmanuel, né? Esse é o Emmanuel. O Emmanuel é o que vem sempre nos lapidando, separando nas nossas ideias o joio do trigo, para que a gente não confunda as utopias, as armações do ego, com aquilo que é essencial para o nosso progresso, para a nossa evolução, como seres humanos e como filhos de Deus. Para que nós nos convertamos em pacificadores, para que nós estejamos como cristãos comprometidos com a cultura da paz. Acima de tudo, a cultura da paz. Uma paz que não é inércia, que não é acomodação, que não é conivência, como ele diz, com o mal. Mas essa ação no bem. Porque, como disse no evangelho mesmo, que nós seremos responsáveis por todo o mal que resultar do bem que nós não praticamos. Então, semear a paz com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, sabendo que o amor é o nosso destino, que um dia todos nós seremos espíritos puros. Ainda estamos transitando na faixa dos espíritos imperfeitos. Estamos na melhora, nos tornaremos bons no momento em que na humanidade o bem irá predominar. Mas nós não podemos esperar essa transformação de braços cruzados ou a nos lamentar do mal comportamento do nosso próximo. Quem somos nós? E aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem um capítulo onde ele nos pergunta exatamente isso. Quem és? Quem és? Quem somos nós? Ele diz assim, ó. Há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Ele traz lá do Tiago, capítulo 4, versículo 12. E ele diz, Emmanuel, Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. E ele fala, na estrada comum, no entanto, verifica-se sempre excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Nosso dever, nosso esforço no sentido de desenvolvermos a compreensão. porque somos falhos, somos imperfeitos. E muitas vezes, quando nós estamos tentando fazer o bem, nós ainda erramos. O próprio Paulo fala, né? Eu ainda não faço todo o bem que eu quero fazer, mas eu ainda faço o mal que eu já não desejo fazer. Então, se Paulo, na sua profundidade, percebia isso, imagina nós. Então, quando o outro errar, Emmanuel nos indica, procuremos compreender que ele tenha internamente as mesmas lutas que nós, que também é filho de Deus, é filho do mesmo Pai, e que está fazendo o melhor que pode, o melhor que sabe. Às vezes, como diz o próprio Evangelho, os espíritos que nos prejudicam são mais ignorantes do que maus, ignorantes do que significa viver no bem, viver a fraternidade, viver a compaixão, o que significa perdoar as ofensas. Estão ainda no início desse aprendizado. E nós, como cristãos, como espíritas, já estamos comprometidos, uma vez que temos conhecimento, de buscarmos, praticar, como Jesus nos recomendou o perdão, não sete vezes, mas setenta vezes, né? Sete. Cada erro dos nossos irmãos. Fácil? Não é. mais nós contamos uns com os outros e contamos com o amparo dos nossos irmãos maiores para que possamos ampliar essa nossa capacidade de viver o amor, de viver a fraternidade e a solidariedade. Então, que nós possamos aprender a aprender através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. O que é o nosso site? 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 Legenda por Sônia Ruberti